Rude ficando com ela, sem perigo, bem colocado, ele pega, novamente vai alçar na área, levantou com perigo, subiu o goleiro. A primeira divisão, olha o perigo, vai sair, não dominou, não dominou Maurício, desperdiçou uma chance claríssima de gol. Marcelo em cima da jogada, Rude contra esse milagre que operou o São Rude, lembrando que hoje é de todos os Santos, olha só novamente quase o gol olímpico, vai lá em cima. E aqui estaria classificado o fantasma operário, olha o galo, cobrança, bem colocado o Rude ficando com ela, segura, é a sua Paraná educativa. Olha o Mirandinha, levantou, lá em cima, Rude ficou com ela. Natação, irretocável desse goleiro da equipe do operário, quando teremos três minutos de acréscimo nesse primeiro tempo, Otábia. Na profundidade, pode alçar para a área, por baixo, Rude com os pés do goleiro, valente goleiro da equipe do operário, manda para a linha de fundo, escanteio. O Pet veio com toda a vida, no trempante a bola veio, olha o Brasil! Eu iroutilante Anan audaz, que meia coração particularmente o mistura, eu iroutilante a bola veni, o que correntinha, a bola voce, e minha espécie, o que correntinha, a bola voce, e minha espécie e a bola do esperado. O que é uma espécie, da fortuna de tudo, eu ir dentro 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 de tudo. Girl, you were made for me I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes Tonight, we're gonna make it all come true Girl, you were made for me Girl, I was made for you I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me? I was made for loving you I don't wanna lose you This good thing That I've got Cause if I do I will surely Surely lose a lot Cause you love It's better And in the love I know It's like wonder Like me The way you love me is right now And you're better I know It's not Onward Baby I'm not superstitious But I just But I can't take no chance I got this thing, baby You know that I'm in a train Cause your love Is better Cause your love Rain 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.